Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao nosso Melhores do Ano. Esse daqui é o nosso Oscar, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês os melhores desse ano de 2022 de maquiagem, cabelo, cosméticos no geral, roupas, acessórios... Enfim, tudo que eu usei esse ano e que foram meus itens favoritos, coisas que me surpreenderam, coisas que eu amei, indico pra vocês, tá? Então, se vocês gostam de vídeos assim... Gente, eu amo assistir vídeo de favoritos. Eu acho que é uma ótima forma da gente trocar dicas, sabe? Pegar coisas, indicações que são boas. Então, se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos e me contem aqui nos comentários também quais os favoritos de vocês nesse ano de 2022, tá? Eu quero saber se tem alguma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês e que também foram favoritos de vocês ou não, né? Façam aí a listinha de vocês também que eu quero saber. Vamos aproveitar os comentários pra gente trocar dicas. Então, vamos lá. Vou tentar ser mais direta ao ponto porque tem bastante coisa. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Vai ficar um filme. Então, eu vou tentar ser bem direta. E eu vou deixar também o link de tudo que eu for mencionando aqui na descrição, caso você queira ver mais detalhes. Mas vamos lá, então, começar pelos itens de maquiagem. Primeiro, assim, vocês sabem que eu uso muito as coisas de maquiagem, né? Assim, se eu gosto de um produto, eu vou usando ele até acabar. Então, vocês vão ver que os produtos estão bem acabados. Eu até poderia ter limpado aqui, né? Passado um demaquilante e tal. Mas foi a realidade da vida. Catei aqui da minha penteadeira e decidi mostrar pra vocês. Primeiro item é essa paleta de Make B, Cocoa. Gente, ela está destruída porque eu realmente usei muito ela durante esse ano, ó. Essa daqui acabou tudo. E olhem só o tamanho dessa sombra. Eu usei esse daqui muito como bronzer, bronzer e iluminador. Esse daqui é um blush também maravilhoso. E eu sigo usando muito essa paleta. Esse iluminador aqui, ó, é maravilhoso. É o que eu tenho mais usado pra iluminar esse cantinho aqui do olho. Então, pensem numa paleta que valeu a pena, viu? E se você é daqui de Unaí, eu vou deixar uma indicação de revendedora, tá? Vou deixar aqui na descrição a revendedora que eu comprei. Seguindo, então, pros itens de maquiagem, tiveram dois que não foram descobertas, né? Não foram produtos que eu comprei necessariamente nesse ano. Mas que eu comecei a usar mais esse ano. Eu já tenho eles desde o ano passado, mas esse ano eu comecei a usar e amei demais. Que eu vou mostrar os dois juntos porque eu uso eles dois juntos, ó. Também tá detonado, gente. Ignorem, tá? Vou até abrir aqui pra vocês verem melhor. Que é esse contorno aqui de Lancome. É o Belle de Tint, a cor 06 Belle de Canelle. Olhem só que cor maravilhosa. Eu uso pra fazer contorno, eu uso como blush. É o que eu usei aqui hoje, o que eu tenho usado sempre. Fica bem no meu tom, assim, tipo um tom mais quente, sabe? E esse iluminador aqui, também de Lancome, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ele é mais escuro um pouco, então eu aplico ele, tipo, como se fosse um blush também, sabe? Porque ele fica um pouco escuro pra mim. Então, se eu quero um iluminador mais claro, eu uso aquele ali que eu mostrei aqui pra vocês, né? O daquela paleta. Mas esse daqui eu tenho gostado de usar no dia a dia. Ele é o Dual Finish Highlighter, cor 03 Radiante Rose Gold. Ele é bem Rose Gold mesmo, tá? Por isso que eu falei que gosto de usar ele, tipo, quase que como um blush, sabe? Ele tem esse tom bem Rose Gold. Ainda de produto de maquiagem, gente, um corretivo. Que foi caro, foi um investimento alto. Mas, gente, valeu cada centavo. Que corretivo maravilhoso. É esse daqui, da Dior. O Forever Skin... Forever... Forever Skin Correct. É esse aqui. A minha cor é a 2N. Ficou, assim, certinha, sabe? Ele não chega a ficar mais claro pra iluminar, sabe? Fica bem no meu tom. Então, corrige bem o que eu preciso corrigir. As olheiras e tal. E é um corretivo mais hidratante. Então, nesse ano, quando eu tive a Pitiríase Rosea, deixou a minha pele muito seca. Então, a pele do rosto ficou muito seca. E aí, eu fiquei precisando de um corretivo que fosse mais hidratante. Porque até na região das olheiras ficou muito seco. Então, esse daqui é perfeito. Ai, a cobertura é maravilhosa. Ele é fácil de aplicar. Ele tem rendido bastante, que eu uso ele praticamente todos os dias. Sério, o aplicador é maravilhoso. Ele é muito, muito, muito bom. Pra finalizar os de maquiagem, esse produtinho aqui da linha Nina Secrets, que é o Daily Tint Cream. Usei muito também esse ano. Super prático. É tipo um BB Cream, uma base um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo cobre bem. Eu acho que pro dia a dia tem sido perfeito. Ele tem um custo-benefício muito bom. Então, se você quer uma base, um produto assim, pra dar uma cobertura no dia a dia, mas que não seja algo tão pesado. E que seja mais em conta, eu acho que vale muito a pena. Gostei muito de como performou no meu rosto. Não deixar a pele oleosa. Enfim, gostei muito, muito mesmo. A minha cor é a 05. E aí, esse produto aqui, ele é de skincare, mas serve também como maquiagem. Porque é esse protetor solar aqui da Adicos. Que é o tonalizante, que tem uma corzinha. Então, ele já funciona ali com uma leve base. É uma base bem leve mesmo. Até o nome diz, né? É o protetor Aqua Fluid. Gente, ele é simplesmente maravilhoso, assim. Ele realmente deixa a pele muito sequinha. A pele consegue absorver, fica com efeito bonito. Se você tem a pele oleosa... Porque como eu falei com vocês, né? Eu tive esses momentos de ter a pele mais seca, especialmente na região dos olhos. Mas, em geral, a minha pele é mista à oleosa. Então, eu sempre aposto em produtos assim, sabe? E esse daqui é simplesmente maravilhoso. Ele tem toda a proteção, né? Que precisa. Enfim, não deixa os poros destacados, não derrete na pele. Ai, sério. É muito maravilhoso esse protetor. E aí, eu gostei muito da versão dele normal, né? Tipo, sem cor também. Mas, acaba que eu uso mais esse. Porque como eu sempre faço uma maquiagem basiquinha todos os dias. Eu já prefiro usar esse daqui, que já dá uma cobertura a mais. E aí, gente. Tem vários outros produtos de maquiagem que eu usei muito esse ano, né? Sei lá, aquele protetor solar em pó da Epsol, que eu sempre mostro. Outros iluminadores. Outros produtos da linha Nina Secrets. Outras paletas. Enfim, mas não são novidades, né? São produtos que eu já vinha usando antes. E que eu já até indiquei em outros vídeos, em outros momentos. Talvez até... Eu não lembro se eu fiz o melhor de 2021. Mas, assim. São produtos que não são novidades desse ano. Então, eu não vou mostrar aqui. Mas, no geral, é isso. Agora, seguindo essa linha do skincare. Gente, CeraVe. CeraVe salvou minha vida nesse ano de 2022. Porque, como eu falei com vocês, eu tive a Pitirias e Rosa. Precisa hidratar a pele, né? A pele do corpo e tal. E eu pensava assim, nossa, eu vou ter que comprar um super hidratante diferente, né? Pensei, o dermatologista vai me passar um negócio muito mirabolante. Talvez eu vou ter que, sei lá, manipular algo super caro. E ele falou, não, então, usa CeraVe, né? Enfim. E outros cuidados também que eu tive que fazer, né? Depois eu posso gravar um vídeo atualizado sobre a minha história com a Pitirias e Rosa. Mas o... Um dos... Assim, o creme que eu tive que usar na pele foi CeraVe. E eu achei maravilhoso. Porque é fácil de achar. Tem um custo-benefício muito bom, né? Ele é ótimo de aplicar. Ele não tem cheiro. A pele absorve rápido. Gente, sério, eu usei vários... Eu tô cheirando, mas não tem cheiro, né? É mania de abrir pote e cheirar. Mas, enfim, eu usei várias embalagens. E ele rende bem também. É um hidratante mega potente. Mas que não fica pesado na pele, sabe? Inclusive, ele é muito bom pra usar na barriga também, né? Gestantes e tal. Usar na barriga, na região dos seios. Eu até usei um pouco de CeraVe na gestação do Bielzinho. Mas não foi o creme que eu mais usei. E também não é o produto que eu tenho usado na barriga nessa gestação. Eu tenho usado ele no corpo, tipo, no geral mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o produto que eu tenho usado na barriga. Que ele também entra nos meus favoritos desse ano. Mas, enfim, CeraVe tinha que tá aqui. Desse meu melhores do ano. E, assim, ele pode ser usado pro rosto também. Ele é não comedogênico. Como eu sempre falo com vocês, né? Eu sempre gosto de aplicar no meu rosto produtos que sejam não comedogênicos. O que é isso, Ana? São produtos que não fazem comedão. Ou seja, cravos, né? Que não vão obstruir os seus poros. Não vão dar cravo, nem espinha. Então, ele é não comedogênico. Então, você pode usar tanto no corpo quanto no rosto. Então, eu fiz muito isso, né? Quando a pele do rosto tava bem seca e tal. Enfim, gente, sério. Se tornou o meu queridinho. Outro produto de skincare que eu usei muito esse ano foi esse demaquilante da Biore. É aquele Cleansing Oil. Eu confesso pra vocês que eu não era muito do Cleansing Oil. Eu já usei em outras épocas. Mas aí, depois eu larguei. Mas esse ano eu voltei a usar e gostei. Eu acho que também por ter passado por esses momentos da pele bem seca. Apostei no óleo, né? No demaquilante em óleo. Porque, às vezes, quando eu usava um demaquilante muito que limpa, assim, que tem aquela textura... Ai, como que eu posso dizer? Tipo, pra aplicar com algodão ou até lencinho, né? A pele ficava muito sensível. Então, eu dei uma pausa. Eu lembro, assim, nesse de lencinho e tal. E apostava mais no Cleansing Oil. E eu tenho seguido usando até hoje. Tanto que esse daqui, ó, tá no... O que eu adicionei aqui, porque eu já usei uma embalagem dessa. Eu já usei outra. Eu já coloquei refil. E tenho usado bastante. E eu gosto muito desse daqui da Biore. E é prático, né? A gente aplica ali, tipo, tô aqui maquiada, né? Eu vou, aplico com o rosto seco mesmo. Depois eu entro no banho ou enxago ali na pia. Se caso eu não for tomar banho na hora. Muito, muito bom. Aí, pra fechar os produtos de skincare, de cuidados com a pele, entra o produto que eu tenho usado na barriga. E na região dos seios também. Que é esse olhinho aqui da Mostela. Gente, eu nunca gostei de óleo. Eu nunca gostei de usar óleo no corpo. E aí, veio a gravidez do Bielzinho. Eu também não gostava muito de usar óleo. Não sei, eu não gostava da textura e tal. Só que aí, esse daqui eu comecei a usar no final da gestação do Bielzinho. E não cheguei a terminar. Tipo, eu lembro que ficou mais ou menos aqui, ó. Aí, descobri a gestação do Antônio, né. E falei, vou começar a usar algum produto. E lembrei que eu tinha esse daqui, que tinha sobrado a gestação do Bielzinho. Comecei a usar e me surpreendeu. Porque eu falei assim, ah, vou usar. Mas eu não gosto de óleo. Eu vou usar só porque é o que tem aqui, né. E vou aproveitar. Porque eu não gosto de óleo, que fica grudando, não sei o que, né. Gente, esse daqui, ele não gruda. Até lá na descrição, quando eu fui ver lá no site da Amazon, tem lá na descrição. Você pode se vestir, né. Tipo, tem algo mais ou menos assim. Você pode se vestir logo após a aplicação. E é exatamente isso. Eu tinha muita gastura, muita agonia de aplicar um creme. Ou aplicar algum óleo, aplicar alguma coisa na barriga. Ou no corpo mesmo. E aí, a gente coloca o pijama. Ou coloca a roupa e a roupa gruda, o pijama gruda, sabe. Fui com muita gastura. Esse daqui, gente, ele absorve na hora, sabe. É na hora. Não sei, é melhor do que creme. É melhor do que qualquer óleo que eu já usei. Muito, muito prático. E aí, outra coisa que ele rende muito, tá. Eu vi esse vidrinho e falei, tá, não vai durar nem duas semanas, né. Gente, eu tô de 25 semanas nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. E ainda tem isso tudo aqui. Sendo que quando eu comecei a usar, ele tava mais ou menos aqui, ó. Detalhe, eu não uso todos os dias. Confesso pra vocês. Tem dias que eu esqueço, tem dias que eu fico preguiça, tem dias que eu deixo pra lá. Tem dias que eu não uso. Mas eu tenho usado quase todos os dias. Então, assim, tenho usado bastante e tem rendido muito, tá. Não precisa aplicar muito e tal. Tenho gostado. Me surpreendeu demais. E vou seguir usando até acabar. Talvez eu compre mais dele também. Porque realmente foi uma das experiências mais positivas que eu tive em relação a produtos pra aplicar na barriga. Na gestação do Bielzinho, eu fui bem aleatória. Usava tudo quanto é tipo de coisa. Qualquer creme, sabe. E agora eu tenho gostado muito desse. E, assim, Ana, funciona pra questão de estria mesmo, né. Se eu usar, eu não vou ter estria? Sinceramente, não sei. Aí já não é algo que eu posso falar. Porque eu ainda não cheguei no final da gestação. Eu não sei se realmente ele vai ser 100% eficaz, né. Se, tipo, nossa, ele vai prevenir contra as estrias de fato. Né, isso daí a gente vai ver. Eu sei que isso é algo muito difícil de se controlar. No sentido de que eu conheço mulheres que usaram todos os cremes, os melhores cremes do mundo, sabe. E tiveram estria. E eu conheço mulheres que não usaram nada e nunca tiveram estrias. Então, assim, veremos, né. Aí veremos, vou seguir usando e veremos. Outro produto de skincare, eu achei que a gente já ia fechar, mas eu já ia esquecendo desse daqui. É da Farmácia Ildegardiana. Gente, essa marca é da Letícia. Ela faz produtos naturais. Ela estuda muito sobre o que Santa Ildegarda falava. Eu tenho muita dificuldade de falar. E ela faz esses produtos, sabe. Simplesmente maravilhosos. Esse daqui é um creme que ele tem, sei lá, várias coisas naturais. Óleos essenciais. E ele é indicado pra peles irritadas. Pra tratamento de cicatrizes, hematomas, verrugas, cistos e miomas. Ele também auxilia no auxílio da dor de cabeça e na enxaqueca se aplicado na testa. É muito relaxante. Eu tô com um restinho aqui e fico com dó de usar, sabe. Mas ele tem sido aquele creme perfeito pra gestação, pra fazer massagem nos pés. Tem um outro, na verdade, dela, que a Letícia da Farmácia Ildegardiana me mandou. Que é próprio pra massagem. Mas esse daqui eu gosto também porque ele é muito cheiroso. Então, às vezes eu aplico, assim, tipo, na região daqui da testa, né. E tal, pra dar aquela relaxada. Se tá com dor de cabeça, se eu tô cansada. É simplesmente maravilhoso. E, gente, pensem num creme potente. Tipo, você pega um pouquinho e ele já rende. É maravilhoso. Então, foi uma descoberta nesse ano, né. Esses produtos da Farmácia Ildegardiana. E que eu achei simplesmente maravilhoso. Agora, vamos para os itens de cabelo. Gente, os itens de cabelo tem um produto aqui que não é novidade. Que vocês só me viram falar desse produto esse ano. Eu não tenho mais outro creme pra indicar, não ser isso aqui, gente. Que é o gel creme da Mavi. E eu sei que vocês estão cansados, né. Eu vivo falando. Mas, assim, qual foi a minha história com esse creme? Na verdade, a história com ele começou... E eu acho que foi no comecinho do ano mesmo. Eu ia falar que foi no final do ano, quando eu cortei. Logo quando eu cortei o cabelo. Mas eu acho que não foi. Acho que foi no comecinho, mês de 2022. Que eu comprei alguns produtos numa loja de cosméticos aqui da minha cidade. Na Max Cosméticos. E as meninas me mandaram alguns brindes. Algumas coisinhas pra eu testar. Incluindo esse creme. E aí, né. Eu não dei muito por ele. Falei, ah, vou testar, né. Tô aqui com cabelo novo, corte novo. Vou testar produtos novos. Testei e me surpreendeu. Porque, assim, eu tava satisfeita com o corte. Mas eu tava tendo dificuldade, sabe. De finalizar esse chanel de bico. Porque, às vezes, o day after não tava durando. Isso era uma questão. O cabelo, às vezes, perdia definição. Principalmente aqui na parte de trás. E aí, quando eu testei esse produto aqui. Acabaram esses problemas. O day after ficou maravilhoso. O cabelo ficou mais definido. Cheiroso. Enfim. Eu amei. E aí, nunca mais larguei. Fiquei o ano inteiro usando esse creme. Não sei nem quantos potinhos desse aqui eu já usei. E aí, foi isso, gente. Essa foi a história, né. Tipo, elas mandaram pra eu testar. E acabei usando. Acabei gostando. E aí, eu sigo comprando. Né. Se tornou, assim, o meu queridinho mesmo. Nunca mais larguei. E eu vi que muitas de vocês também começaram a usar. E não conseguiram se desapegar. Então, me contem aqui quem também descobriu esse creme esse ano. E gostou, tá. Através dessa minha indicação insistente, né. Porque, de verdade. Às vezes, eu vou, uso outro creme. Testo outros. Que eu gosto também. Mas, sabe quando a gente sempre acaba voltando? Eu acabo voltando pra ele. Porque é o que tem dado mais certo mesmo com o meu cabelo nesse momento. Com esse corte e tudo mais. Próximo produto de cabelo. Que também foi uma descoberta desse ano. E que eu amei. É essa pastinha, essa pomada fixadora, modeladora da Kiss. Gente, é maravilhosa. Está acabando. Tem só um restinho. E, com certeza, eu vou comprar outra. Porque é um dos melhores produtos que eu já usei pra fazer baby hair. O baby hair gruda, não sai mais. Pra fazer acabamento de penteado. É maravilhosa. Tem que ter um certo cuidado. Porque pode acumular e dar uma falsa caspa. Então, tem que aplicar pouco. Tem que ter um jeitinho. Mas, é simplesmente maravilhosa. Assim, baby hair não sai. E o penteado fica bem fixado. Então, como vocês podem perceber, eu usei muito esse ano. Foi, de fato, assim, uma descoberta que eu gostei bastante. E que, com certeza, eu vou continuar usando. Outra coisa que eu descobri esse ano foi essa escovinha. Na verdade, tem várias, né? Dessas escovinhas da ProArt. Tem até uma rosa. Que tem um ganchinho, assim. Que a gente usa pra partir o cabelo. Que é muito legal. Eu não gosto da escova mesmo. Dessa parte aqui dela. Eu tenho dificuldade de fazer baby hair com essa daqui. Então, eu uso escova de dente normal pra fazer o baby hair. Não a que eu uso no dente, né? Enfim. Você sabe. Mas eu gosto muito desse pentinho que vem aqui. Você sabe quando o baby hair fica muito grudado? Ou não fica com acabamento legal? Ela ajuda a dar uma ajeitada, sabe? Esses pentinhos aqui são ótimos pra ajeitar o baby hair. E eu tenho gostado bastante. Inclusive, falei mais sobre isso. Sobre como eu faço baby hair num vlog aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês aí também. De cosméticos, é isso. Agora, vamos falar de roupas, acessórios, bolsas. Acessórios de cabelo, enfim. Vamos lá. De roupas, eu vou falar quatro marcas, quatro lojas que eu usei esse ano, que eu gostei muito. Claro que tiveram várias outras, né? Eu poderia fazer uma lista imensa, mas eu quis selecionar aqui algumas que foram mais queridinhas e que eu queria indicar pra vocês. Algumas também não são necessariamente novidades desse ano, mas são marcas que eu usei muito nesse ano. Então, eu achei legal também pontuar aqui. Que é a marca Print Pessa. Gente, eu fiquei apaixonada pelos produtos da Print Pessa. Tanto de roupas, quanto de acessórios e sapatos. Então, aqueles mocassins, né? O mocassin preto, o mocassin off-white, que eu sempre tenho usado. Vocês sempre me perguntam. Que foram os meus sapatos favoritos desse ano, inclusive. Que eu usei demais. Super confortável. Fica elegante, fica estiloso, né? Eu gosto bastante. Eles são da Print Pessa. Eu tenho também outros de outras marcas, mas esses são os meus favoritos. Então, foi uma marca, assim, que eu comecei a conhecer mais esse ano. Eu já conhecia antes, mas usei mais esse ano. E gostei muito. Outra marca, na verdade, é uma loja. É o M73 Brechol. É daqui, da nossa cidade, da Miriam. Mas ela também entrega pra todo o Brasil. Foi uma descoberta que eu achei maravilhosa. Porque aqui em Unaí, pelo menos, a gente não tinha muito esse costume de brechol, né? Até tinham alguns. Mas foi um dos primeiros que eu vi, assim, que tem uma curadoria grande. Uma curadoria com bastante coisa. E com bastante coisa de bom gosto. Muita coisa bonita. Coisa de marca mais cara. Coisa simples, mais acessível. Então, sério, que brechol maravilhoso. A gente tem feito algumas parcerias. Já era cliente de lá, né? A gente tem feito algumas parcerias. E tem sido muito, muito, muito legal. Então, foi uma novidade, assim, desse ano que eu gostei muito. Tem duas lojas também que não são novidades desse ano, mas que eu usei muito. Que é a Estela Mares. Gosto, assim, sou apaixonada. Eu falo que eu sou a fã número um da Estela Mares. Essa blusa é de lá. Muitos dos meus vestidos, das minhas saias são de lá. Eu falo que não tem nada igual ao acabamento, à qualidade das peças da Estela Mares. Eu sou, assim, a fã número um. Outra marca que eu também usei muito e que me surpreendeu muito nesse ano foi a Singela Veste. Com vestidos lindos. Vestidos que vocês gostaram muito de me ver usando, né? Aquele verdinho que eu usei no começo da gestação e tenho usado até agora. Porque vai acompanhar todo o barrigão, vai me acompanhar na amamentação. Enfim, várias outras peças. E que realmente me surpreenderam que eu gostei muito nesse ano. De acessórios, tem três marcas, três lojas que eu quero indicar pra vocês. A primeira é a Joana Joias. A loja, a marca desse brinco aqui que eu tô usando. Gente, tem muita coisa linda. Inclusive, eu tenho um cupom, né? O cupom ANALYG10, pra quem quiser. Vou deixar o link, o nome do cupom aqui na descrição. E eu sou apaixonada pelas peças. Ó, esse brinco é de lá. Essa pulseirinha é de lá. Só faltou o colar. Hoje eu tô com esse daqui, que é o que eu uso sempre, né? Aquele pinguinho de luz. Que é a correntinha, minha correntinha de sempre. A maioria dos acessórios, assim, quando eu tô de brinco, de pulseira. Ou com algum outro colar. São de lá, né? Esses mais... Mais cleans, mais elegantes. Geralmente são de lá. E eu sou apaixonada, né? Coisa com pedra. Lá tem muita coisa assim, muita coisa bonita. Outra marca de acessórios que eu usei muito esse ano foi a GEMILI. Até peguei aqui uma tiara pra mostrar pra vocês. Por coincidência, eu não estou usando um acessório no cabelo da GEMILI hoje. Mas eu usei muito esse ano. Também tem o meu cupom ANALYG10. E assim, gente, eu fiquei apaixonada. Porque tem muita novidade, tem muita coisa diferente. Tem muito acessório estiloso. E eu amo fazer penteado, amo usar acessório no cabelo. Então eu usei muitos acessórios da GEMILI nesse ano. E outra marca de acessórios que foi também uma super parceira. Inclusive no evento Reconstruindo Autoestima eu usei bastante os acessórios de lá. Que é a Carmencita Biju. Gente, pensem em umas bijuterias, uns acessórios maravilhosos, assim. Cheios de estilo, cheios de personalidade. São acessórios pra quando eu quero trazer mais impacto, sabe? Então, por exemplo, esse colar aqui maravilhoso que eu usei na jornada é de lá. E vários outros acessórios, vários brincos maravilhosos. Aquele brinco verde que eu uso, vocês amam. Enfim, foi uma marca também que eu conheci esse ano e que eu fiquei apaixonada. E pra fechar, eu vou mostrar as minhas três bolsas favoritas desse ano de 2022. Bolsas que eu usei demais. E que coincidentemente, quando eu fui olhar, são três bolsas da mesma marca. Falei, gente, que coincidência. Nem foi planejado, mas quando eu vi era da mesma marca. A primeira é... Eu vou começar a dar maior pra menor. A primeira é essa daqui. Se tornou, assim, minha bolsa maternidade. Minha bolsa pra toda hora, pra carregar as coisas do bielzinho, pra carregar minhas coisas. Que é da Carmen Steffens. Que é da Carmen Steffens, nesse tom de verde militar. Foi um presente de aniversário, né? O Gabriel me deu ela de aniversário. Eu achei ela maravilhosa. Ela tem essa alça assim. Também tem como usar a alça assim. E é maravilhosa. Aí, essa daqui eu acho que foi a que eu mais usei, de verdade. Nossa, eu usei muito essa bolsa, gente. Essa daqui, ela é média, né? É essa bolsa bege aqui. Que combina com tudo. Que cabe tudo. Mas, ao mesmo tempo, não é tão grande. E não é tão pequena. Pensem em uma bolsa prática. Ela tem essa alça. Mas fica muito bonita de usar assim também. Então, eu uso ela de vários jeitos. A cor é maravilhosa. O modelo perfeito. Sério, eu usei demais. E cabe o mundo aqui. Eu uso pra carregar as coisas do bielzinho. As minhas coisas. Ela é super espaçosa por dentro. Então, eu amei. E aí, pra fechar, a bolsa menorzinha. Que também é da Carmen Steffens. E essa daqui também foi... Ah, na verdade. Essa daqui nem foi desse ano, hein? Foi um presente que o Gabriel me deu no ano passado. No dia das mães do ano passado. Mas eu usei ela tanto esse ano. Acho que eu usei ela mais esse ano. Principalmente agora no final do ano. Que eu fiquei com ela na cabeça. E tive que mostrar aqui pra vocês. Que é essa bolsinha aqui, pequenininha, ó. Beige também. Mais ou menos no mesmo tom. Daquela outra que eu mostrei pra vocês. Essa daqui, eu tenho conseguido usar ela mais agora. Que o bielzinho não demanda tantas coisas mais. Então, tipo, a gente vai ter uma saída rápida. Não precisa levar muitas coisas assim pra ele. Eu consigo colocar só minhas coisinhas aqui. E a gente vai rapidinho e volta, sabe? Ou se ele vai sair com a mochilinha dele. Aí eu coloco a minha bolsa pequenininha. Só com o meu celular, batom, carteira e tal. Então, é uma bolsa que eu estou amando. Ela dá super certo pro dia a dia. Quanto pra uma ocasião mais chiquezinha. À noite. Porque ela lembra um pouco um modelo de clutch também. Não foi uma descoberta desse ano. Mas eu tenho usado muito nesse ano. Especialmente agora. Mais pro final. Agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários. Quais desses favoritos também foram seus favoritos. Se a gente teve alguma coisa em comum. Se teve alguma coisa que eu mencionei aqui. Que vocês lembraram de outra coisa. Que vocês usaram, né? Ah, Ana, eu acho que você também vai gostar disso, daquilo. Vão me contando aqui nos comentários. Eu quero saber os favoritos de vocês. Pra gente trocar dicas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!